Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir o nosso segundo dia no Festival Varilux de Cinema Francês 2019. Então fica ligado aí! Bom, e nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre três filmes, né? Quem Você Pensa Que Sou, Asterix e O Segredo da Poção Mágica e Finalmente Livres, né? Acho que vamos começar pelo Quem Você Pensa Que Sou, né? Então esse é um filme que vai contar a história da Claire, que tem 50 anos, e ela vai começar a fazer um perfil falso na internet e se fazer passar pela Clara de 24, e aí vai começar a rolar um flerte ali com o Alex. É, eu confesso que eu gostei bastante da sinopse aqui, quando a gente leu a sinopse antes de assistir, mas eu fiquei com aquele medo que fosse mais um filme com uma pegada meio Catfish, aquele programa da MTV, né? Então a gente ficou meio com o pé atrás, mas foi assistir, né? É, e eu vou te dizer assim, eu torcia muito pra esse filme, assim, ser interessante, ser único, porque a gente já viu muitos filmes, assim, com envolvimento online e tal, e esse filme me surpreendeu muito. Eu vou dizer que é um ótimo filme mesmo, né? E traz uma profundidade aqui dos personagens apresentados, tem alguns plot twists bem interessantes ali no meio da história, e eu achei um filme com uma singularidade, assim, meio a tantos outros filmes com essa temática na indústria, né? É, e essa narrativa, né, desse filme, ela é construída a partir da visão da Claire sobre a vida dela, e sobre todos os acontecimentos e as consequências dessa interação mentirosa online. É, a narrativa, ela se constrói a partir de flashbacks, né? A gente vê os acontecimentos todos rolando ali a partir do discurso da Claire pra terapeuta dela, né? É, e aqui a gente vai conhecendo junto com a terapeuta toda a história da Claire, e a gente vai mergulhando nessa fantasia dela se fazer passar pela Clara. Eu acho que nessa estrutura o filme, ele é muito bem feito, muito bem executado, e a gente fica ali preso mesmo, querendo saber o que vai acontecer, né? É, e a atuação da Juliette Binoche tá simplesmente fantástica. Ela domina o filme, ela dá profundidade pra personagem, então, assim, ela realmente deu um show, e a gente vê, assim, todo o sentimento, sofrimento, tudo traduzido na atuação dela. E o diretor, o Safi Nebu, também criou uma atmosfera toda ali de sofrimento, fantasia, e soube focar muito na personagem e na atuação da Juliette Binoche, que tá fantástica, né? Então, essa combinação aqui funcionou muito bem, né? Vou dizer que é um ótimo drama, muito interessante, com um desfecho bem peculiar ali, então a gente realmente recomenda esse filme, né? Então, a nossa nota pro filme Quem Você Pensa Que Sou é 4,5. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho do filme Asterix e o Segredo da Poção Mágica. Bom, aqui a gente tem uma animação, né? Uma outra aventura do Asterix, do Obelix, precisando ajudar que o velho druida consiga um novo guardião pra Poção Mágica aqui da aldeia, né? E nessa aventura, eles não podem deixar que a fórmula da Poção Mágica caia em mãos erradas. E essa é uma animação muito bonita, muito caprichada e muito bem feita. E eu achei, assim, que o tom de humor do filme ficou muito bom. A gente via, assim, tanto crianças quanto os adultos gargalhando na sala de cinema. É, a animação, que a qualidade da animação casa muito bem com o enredo, com os acontecimentos ali. É um filme que prende a gente do início até o final, né? E o filme, ele consegue manter os elementos clássicos em si da história, mas ele acaba se reinventando e se modernizando, né? Inclusive, nessa versão, a gente tem a Pectine, que é uma menina, e ela vai encabeçar essa história junto. É, e sem contar que pra quem curtiu os quadrinhos do Asterix aqui, ver o Asterix e o Obelix na telona, eu acho muito legal, né? A gente assistiu a versão dublada e a gente achou muito bem feita. O Gregor, do Vivier, ele acabou fazendo também parte do elenco de dublagem, e eu achei, assim, a voz dele ficou incrível pro personagem. E a direção, que é do Louis Clichy e do Alexandre Astier, tá muito boa, né? Eles conseguem aqui fazer uma animação de altíssimo nível, mesclando elementos clássicos aqui da história do Asterix com elementos muito modernos agora. E é uma ótima animação, né? Fora desse eixo Disney e Pixar, que vale muito a pena pra quem curte esse estilo de filme, né? Então a nossa nota pro filme Asterix e o Segredo da Poção Mágica é 4,5. E agora a gente vai falar um pouquinho do filme Finalmente Livres. Bom, e esse filme aqui é uma comédia, né? E mostra a policial Ivone descobrindo que a história do marido era de um policial que não era tão íntegro assim, né? Nessa jornada, descobrindo um pouco sobre o passado do marido dela, ela conhece o Antoine, que foi um dos homens injustiçados pelo marido dela. Ei, eu vou te dizer que a minha expectativa pra esse filme era muito diferente do que a gente viu. E esse filme me agradou bastante. Foi muito diferente do que eu achava lendo a sinopse, né? Então é um filme com um tom de humor muito engraçado. Eu acho, assim, tem alguns momentos, assim, surreais, assim, de diálogos bizarros entre os personagens e que acabaram ficando muito engraçados. É, eu ri demais nesse filme aqui. Mas a gente tem que combinar que tem alguns momentos que algumas piadas não funcionam e o filme fica meio insistindo ali. O roteiro fica meio repetindo aquelas piadas. Mas, de qualquer forma, é um filme muito leve, muito engraçado, né? É, e as atuações estão bem boas. É, a Della Arnel mesmo, que é a atriz principal aqui, ela traz uma seriedade pra algumas cenas que são engraçadas. Então eu acho que essa quebra deixa o filme mais divertido ainda, né? É, e o Pio Marmai, ele tá super bem também no filme. Acho que dá um toque engraçado mesmo. É, e a direção do Pierre Salvador Ri também consegue mesclar bem algumas cenas de ação, que realmente o filme tem em cenas de ação. Com esses momentos leves e engraçados, eu acho que a mistura fica muito boa, né? É um filme bem leve que a gente recomenda pra quem gosta de uma comédia com essa pegada leve, né? A nossa nota pro filme Finalmente Livres é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir os nossos outros vídeos sobre o Varilux 2019, porque a gente tá cobrindo e comentando todos os filmes da amostra desse ano. E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti